Quais são os tipos de anestesia que existem e para que elas servem? Bom, a anestesia você tem de vários tipos, então você tem a anestesia geral que o paciente realmente dorme, apaga e aí a anestesia geral subentende-se que o paciente perde a capacidade de de manter a via aérea dele aberta, então ele perde a capacidade de tossir. Ele precisa de assistência ventilatória, às vezes ele até consegue respirar sozinho, dependendo de como o anestesista faça essa anestesia, mas na maioria das vezes ele perde essa capacidade, então ele precisa ser conectado a um ventilador para continuar respirando. Essa é a anestesia geral. E você tem as sedações, que as sedações elas se dividem em leve, moderada ou profunda e que a sedação ela interfere também com a sensibilidade, mas precisa na maioria das vezes ser complementada por uma anestesia local ou regional. e você tem as anestesias regionais, que é a raque, a peridural, o bloqueio de nervo. Então, o paciente que vai fazer uma cirurgia no braço, no ombro, faz um bloqueio aqui na região do pescoço, que aí a anestesia é todo o braço e aí a anestesia mesmo da cirurgia é o bloqueio. Ou o bloqueio pode ser feito só para uma analgesia pós-operatória. Mas enfim, esses são os tipos de anestesia realizadas pelo anestesista, bem como a anestesia local, que você já apontou, que aí o cirurgião pode fazer, o dentista. Ou, no caso de pacientes com várias comorbidades, com vários problemas de saúde, um paciente grave, tem o acompanhamento anestésico, que o anestesista ele é um médico de medicina intensiva. Então, se ele tiver qualquer problema de saúde durante a cirurgia, o anestesista está lá para intervir o mais rápido possível e diminuir, se não anular qualquer efeito deletério sobre o paciente. A CIDADE NO BRASIL